E a de Machado não vai ser problema para nenhuma composição. Eu sou advogado, vivo da advocacia, não faço de nenhum projeto político uma questão pessoal que tem de ser. Meu ego não vai aumentar ou diminuir em função de qualquer cargo desse. Eu só acho que posso contribuir. E meu nome está à disposição. Mas para isso precisa que o filiado do Cidadania concorde, que a diretoria do Cidadania concorde, que os aliados concordem. Uma coisa eu posso dizer. Eu posso não ter hoje a definição desses três itens, mas tenho a minha. Por quê? Porque na hora que eu boto na minha rede social e digo que Senado é melhor do que deputado federal, porque as pessoas que me seguem, porque o cidadão aracajuana e sergipano está dizendo que isso é bom, a minha decisão está tomada. Eu estou à disposição para disputar o Senado.